Como é que faz a instalação do modo Stesso, 280 RMS? Nesse vídeo vai ser para você, se você está chegando aí no seu automotivo e não sabe ligar, aconselho você ligar no sistema, é claro que o amplificador é um moduzinho pequeno, sempre em alto-falantes pequenos, se você tiver, como se diz, aqui tem uma potência considerada, mais que a potência do JBL, mas dependendo do seu sistema você tem que ver que não pode botar na alto-falante grande demais, que às vezes pode queimar, e sempre também respeita a impedância do alto-falante, que às vezes pode danificar seu amplificador, sempre faça isso, é sempre bom botar a potência do seu alto-falante um pouquinho menor, para ali ter uma sobrinha no amplificador. Eu sei que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, como é que faz toda a instalação, só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Raio Lançon, vai escrevendo, deixe um comentário aqui que ajuda demais, então chega de enrolação, vamos lá para a instalação, estamos aqui querendo saber como é que faz, vamos lá. E está aqui gente, ele, o jeito que você ligar ele, que eu vou ensinar passo a passo, preste atenção, como é que você faz a ligação. E é o seguinte, aqui tem um positivo e ele tem um fusível, só deixando claro que ele tem um fusível aqui para proteção, são poucos amplificadores que tem um fusível, acho que é porque ele não tem cooler, não tem um ventiladorzinho, às vezes pode danificar, não sei, não está querendo falar que danifica fácil, viu? Um que eu acho bom é o de 400ms, 4 canais, aquele lá eu já usei muito tempo no meu som, pederal, né? Esse aqui eu não sei muito como é que ele é não, no sentido da resistência, né? Mas é sempre bom botar um pulizinho, né? Poder botar, mas ele tem um fuzil aqui de proteção. Então é o seguinte, aqui está o positivo, mostrando para vocês aqui, que é o positivo, você liga na sua bateria ou na sua fonte, sempre liga o positivo e o negativo do mesmo tamanho, viu gente? Deixando bem claro, eu sempre tenho que falar isso aqui. Esse modo aqui não aguenta fio muito grosso, tá entendendo? O máximo, acho que ele aguenta, fica legal, é de 2,5, né? Fio de 12, né? O pessoal fala, né? Fio 2,5, então é o fio que acho que dá certo aqui nesse sistema aqui. E aqui tem o negativo aqui, ó, que eu vou postar para vocês, ó, nesse segundo aqui você liga o fio negativo da sua bateria ou da sua fonte. E esse RAM, né? Aqui é o remote, viu gente? Aqui é o remote, esse remote aqui você liga lá no pairing seu, viu? Se tiver um pairing, né? Você liga no fio azul do seu pairing, entendeu? Ou um play que você tiver. Se tiver placa MP3, aí tem que ser na chavinha, né? Para acionar. Resumindo para vocês, se você não tiver pairing aqui, né? Se você não tiver pairing, então você tem que botar uma chavinha tic-tac, né? Faz de conta que aqui é uma chavinha tic-tac ou chavinha feia. Aí você liga aqui no positivo e aqui no remote. Então você aciona o seu amplificador por essa chavinha, né? Às vezes o som, às vezes dá pipoco no som, alguma coisa, você pode botar essa chavinha aqui e resolve. Como é que faz, né? O segredo é esse, né? Só botar a chavinha e resolver, não. O segredo, para não dar aquele pipoco, é você, quando for ligar seu som, você ligar todo o seu som, né? E depois você ligar o tic-tac do módulo, viu gente? Quando ligar todo o seu sistema, depois você liga na chavinha seu módulo. Quando você vai desligar seu som, presta atenção, quando você vai desligar é diferente. Aí você tem que desligar esse tic-tac aqui do seu módulo primeiro, viu? Quando você vai ligar seu som, liga o seu amplificador por último. Quando você vai desligar seu som, você desliga a chavinha primeiro do seu módulo, viu? Deixando bem claro. Essa é a ligação aí, sempre bote do mesmo positivo e negativo, do mesmo tamanho, viu? E aqui é que tá o segredo, gente. Aqui tem o cabo RCA, né? Você vai pegar do seu PIN, o exemplo do PIN, vai pegar o cabo RCA e liga aqui, né? Não tem segredo, não. Vai ser diretamente, né? Você vai ligar todo o seu sistema. Como é que faz a ligação aqui? Esse level aqui, aí depende de cada som, né? Eu posso dizer aqui, um exemplo, bota na 40% aqui e vai vendo como é que está seu som. Aí você vai vendo ali se você não tá distorcendo alguma coisa, vai aumentando o level. Resumindo pra vocês, você liga seu som, bota no seu PIN ou na sua placa MP3, vai aumentando de pouco e vai vendo ali e vai regulando, entendeu? Não é topar esse level aqui, porque quanto mais você topa esse levelzinho aqui, gente, mais ele vai dar ruído no seu som, viu? Deixando bem claro, quanto mais você aumenta esse level, mais ele vai dar ruído. Então é sempre bom deixar ali menos um pouco da metade. Cada som é cada som, né? Não dá pra explicar direitinho. E aqui, nesse flat aqui, se você quiser passar tudo, passa alto, passa baixo. Se você tiver alto-falantes aí, quanto supertuitinha, tipo 169, você vai deixar aqui no flat. Você deixa aqui no flat. Se você vai usar pra passar só as baixas, né? Aqui no LPF, você pode deixar no LPF. E aqui no LPF Bust, acho que é pra botar mais subgrave ainda, né? Então você tem que ver como é que vai ficar seu sistema. Se for ligar um 169, mesmo, deixa no flat, né? Se for ligar uma corneta e uma supertuit, você deixa aqui no LPF. E esse aqui é no Bust Booster, né? Mas vamos lá pra fazer a ligação. Ele é um pouquinho diferente dos módulos, né? Ó, ele tem quatro canais, né? A dois ohms, né? Se você tiver quatro alto-falantes a dois ohms, ele vai mandar 70 RMS, né? O que é a ligação pra você ligar todos os alto-falantes aqui? Por exemplo, ó, positivo, né? Tem o negativo aqui, você liga o alto-falante, o que você quiser. Aí aqui tem o negativo. Essa outra ponta aqui tem o positivo, né? E aqui do mesmo jeito, viu? Do mesmo jeito aqui. Aqui tem todo o sistema pra você ver aqui como é que faz, ó. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Tem toda a ligação aqui, mais ou menos desse jeito aqui. Aqui, você ligando desse jeito aqui, vai mandar 70 RMS a dois ohms, viu gente? Dessa ligação aqui, você vai usar quatro peças aí a dois ohms. Se for a quatro ohms, né? Se for a quatro ohms, por exemplo, as suas peças for de quatro ohms. Meu grave, né? Faz de conta que aqui é um grave, aqui é outro, uma corneta. O negócio aqui tá estranho. Vai mandar a quatro ohms, né? Vai mandar 40 RMS pra cada. 40 RMS pra cada, viu? A quatro ohms, deixando bem claro. Agora, se for a ligação em bridge, gente, é diferente. Vou mostrar até pra vocês que ele é muito diferente. Os outros modos é assim, você liga o positivo e o negativo aqui é aproveitando isso aqui, né? É assim que é ligado no outro modo. Esse aqui é diferente. É muito diferente mesmo, né? Nunca tinha visto esse aqui. Aqui, no caso, em bridge, você vai ligar aqui nesse positivo aqui, né? E aqui do mesmo jeito, ó. Nesse positivo aqui e em bridge. A ligação em bridge aqui. E aqui o bridge é nesse negativo aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? Até nesse negativo aqui. É diferente. E nesse outro aqui, é nesse negativo aqui. É um pouco diferente. Não é lá no último, né? Aqui, ó. Faz de conta que aqui separa tudo. Ó, aqui separa tudo o modo, né? Aqui só um canal, aqui é outro. E aqui o bridge é desse jeito aqui. Preste atenção quando você for ligar. Eu mesmo, se eu fosse ligar a primeira vez, não olhasse direitinho aqui. Aí ia ligar errado. Mas o bridge é assim. Você liga o positivo aqui e o negativo. Não salta as duas casas. Salta só uma, viu? Porque esse brinde aqui vai mandar quatro ohmos, né? Pra cada alto-falante. Por exemplo, tem alto-falante aqui, ó, corneta. Vai mandar quatro ohmos pra cada. Que vai mandar 140 RMS pra cada peça, né? No caso, viu? 140 a quatro ohmos pra cada peça. É diferente demais, né? Dos outros. Como eu disse pra vocês, sempre use em alto-falantes pequenos, né? Em cornetas. Peças que tenham poucos RMS. Se for um alto-falante aí até 140 ou 100 RMS, tá bom demais pra você usar no sistema desse aí, viu gente? E a resposta de frequência que esse módulo trabalha, trabalha em 10 Hz até 48 mil. Alto, hein? 48 mil. É pra alta frequência mesmo, viu papai? Dizem que o ser humano consegue até ouvir até 17 o máximo, né? Mas tá aí o sistema como é que faz a ligação. Se você não entender alguma coisa, volta o vídeo que tá bem mastigadinho aqui. Certo, gente? Se você entender alguma coisa aí, deixe seu comentário se não entendeu ou entendeu, se ajudou você, você que tá chegando no seu automotivo agora. Esse vídeo é pra você. Que Deus abençoe a todos, né? É o terceiro vídeo que eu faço aqui. A gente todo dia está fazendo vídeo aqui pra você. E antes de terminar o vídeo aqui, sempre passo o bem, passo o bem, né? Pra o bem voltar pra você. Porque quando você fala que quer que alguém se lasque, isso volta pra você. Por isso, sempre pense o bem, viu? Se você tem raiva do seu vizinho, se você tem raiva de alguém, perdoe ele, né? Pense na qualidade, apesar que às vezes parece que não tem, né? Às vezes tem algumas pessoas que parece que não tem, mas sempre pense o bem. Sempre deseje coisas boas pra outras pessoas. Nem que você tenha raiva. E tire essa raiva do peito, meu amor. É só porque ele tá chegando no final do ano, não. Essa é a mensagem pra toda a vida. O mal ou bem que você pensa de alguém, volta pra você, viu? Tamo junto e até o próximo vídeo.